A última semana de trabalho começou com protestos na Assembleia Legislativa. Professores da Rede Estadual de Ensino são contra o projeto que altera o plano de cargos e salários da categoria. A APP Sindicato iniciou uma paralisação de três dias. A sessão na Assembleia Legislativa teve portões fechados e segurança reforçada. Do lado de fora, professores estaduais, representantes da APP Sindicato, iniciaram uma manifestação que deve durar três dias. Eles protestam contra o modelo de reajuste salarial que foi proposto pelo governo do Estado. A proposta aumenta em média 20% os salários dos professores da rede estadual. Mas o que gerou polêmica foi um degrau ainda maior para os professores que estão iniciando a carreira. Os novos servidores teriam como piso não mais os 3.750 reais, mas passariam a receber logo no início 5.545 reais. De acordo com a categoria, esse reajuste interfere no plano de carreira. Ficou aqui uma dúvida em relação às progressões e promoções que o projeto em determinado artigo dá uma dúvida e interpretação de que poderia estar atrapalhando a ascensão à carreira. Então nós vamos retirar um artigo lá, fazer uma emenda para selar de vez, para não deixar mais nenhuma dúvida que esse projeto poderia ter um prejuízo para a carreira dos professores. Já os demais servidores do Estado devem ter aumento no salário de 3% para o ano que vem. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão e volta a plenário nesta terça. A reposição como um todo para os servidores do Estado é na hora de 3%. É claro que há uma distinção em relação aos professores. Nesta segunda foi aprovado também o projeto para a criação do serviço de loterias pelo governo do Estado. O projeto de lei foi aprovado também o projeto para a criação do serviço de loterias pelo governo do Estado.